Eu já seria interessante, o Mark e o Fade não conseguir ficar com uma imagem tão elegante quanto eu gostaria Hoje eu me proponho a te explicar o que eu entendo sobre elegância Eu sei que pode parecer um pouco polêmica a minha visão Mas depois que você aprender isso, eu tenho certeza que vai mudar a maneira como você olha pra elegância Puta, eu sou elegante, minhas joias tão pulando Tô fumando dessas asas dentro do carro do ano Sempre com as melhores cartas, mas eu nunca tô blefando Puta, é rico, é tipo a jade, ela nunca passa o pano Gosto mais que lasanha de javã nessa paranga Inimito tão bolado, sua mina na minha cama Ela sabe eu não namoro, eu sou moleque piranha Ele fica impressionado como eu faço tanta grana Exalando elegância, tipo meu, mas no GB Posturado de lugar e me sentindo um MD Gostou uma ver comigo, agora sempre quer fuder Eu faço trap de verdade e eu não vendo pra TV Peraí, 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 peraí E eu não vendo pra TV Eu tô fumando backwood, sabe essa planta tá gorda Puta, eu me atrasei que eu tava de pantal na boca O meu back carregado, gelo fura minha roupa Ela fudendo também, do sexo é professor Ensinando camassuta enquanto eu tô tacando a rola Cês vivendo, vem pro Max, tô preso dentro das bolha Nós vivendo, Mad Max, traficando muita droga Você sabe disso, traficando muita droga Tô parado na esquina com a minha gang de marola Caburando um balão lá da China ou da Nova Como vamo competir, sua gang é só derrota Esporradão, brilhando muito, relevate, deixa cego Eu tô tipo Mr. Cadre, sou famoso no adultério Sua mina na DM, é melhor levar a sério Muito gelo no meu zique, me chama de sub-zero Sou bonito e elegante, minha cintura é ignorante Eles me chamam de patinete, tenho tijolo na estante Foi de artigo nesse otário, tenho enrolado na minha blanche Ela quer cansa comigo, mas vadia, ser amante Ah, puta, tá ligado no meu flip-flop Tem minha pegocê, tá amocado no meu ziplop Ah, ela é famazinha lá do TikTok Taca na novinha e depois já deu um block Ah, puta, tá ligado no meu flip-flop Tem minha pegocê, tá amocado no meu ziplop Ela é famazinha lá do TikTok Taca na novinha e depois já deu um block Ah, ah, ah Ah, ah